Há um versículo lindo na Bíblia que diz assim Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes Se hoje você chora porque está difícil, seja forte Tranquilize o seu coração, pois se está difícil, é porque é necessário Deus sabe de tudo o que você precisa Afinal, Ele sabe de todas as coisas Se prepare, porque você vai colher sorrindo o que você planta chorando Se Deus permitiu que a sua vida se encha de obstáculos É porque Ele sabe da sua capacidade E sabe que você é capaz de passar por cima de cada um deles Não desista, você vai sim conseguir Faça o seu sem puxar o tapete de ninguém Sem passar a perna em ninguém Você nunca perde em ser bom Você colhe o que você planta E logo, logo você colherá o bem Que Deus te abençoe e guarde o seu coração